Abertura Abertura Está equipada para correr Eu não vou correr Olá muito bem dia Bem vindos A corrida Pela seleção A corrida que vai pôr Portugal A mexer de norte a sul do país Neste momento estamos em Aoeiras E convém dizer que esta é Uma corrida de iniciativa Do Banco Espírito Santo Da Federação Portuguesa de Futebol E também da RTP Como podem ver, estão já muitos aqueles que estão preparados. As expectativas, os participantes superaram as expectativas. Aqui em Oeira estão cerca de 10 mil participantes e algumas caras conhecidas. Eu vou falar por alguém. Por exemplo, temos aqui um atleta. Alexandre Silva, em direto para o Portugal. Quantos atletas aqui, o que tu queres? Preparado para correr 8 quilómetros? Eu acho que sim, não é? São 8 quilómetros. Para quem costuma correr aqui, muitas pessoas correm muito. Portanto, eu acho que é um treino normal. Para mim, vai ser mais um desafiozinho. Porquê que decidiste juntar a esta corrida pela seleção? Primeiro porque adoro desporto. Depois acho que é um bom exemplo que se pode dar aos outros. E depois é também uma força que vemos na nossa seleção, não é? E também porque vais correr por dois motivos. Apoio à seleção e a possibilidade de ganhar uma viagem à Ucrânia para ver Portugal à Holanda. Eu dispenso a viagem, até porque eu enjoo muito, então vou deixar os outros correrem. Queres que eu acredite? Olha, Alexandre, muito boa corrida. Diverte-te. Marco, vou correr convosco. Vou dar apoio moral. Vamos então à partida. Cristiano Ronaldo vai dar o tiro para dar início à corrida pela seleção. Uma iniciativa do Banco Espírito Santo, da Federação Portuguesa de Futebol e também da RTP. Vamos para o prato para correr. Vamos para Portugal. 3, 2, 1... Vamos! 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 CÓPRA! Cerca de 12 mil participantes estão a percorrer a Marginal de Oeiras. Serão cerca de 8 quilómetros. Vamos ver quem é que ganha esta... Quem está com um ar muito divertido, de certeza, é a Dália. Não está assim a conversar. Cheia de genica! Está cheia de genica, que vai acompanhar a corrida pela seleção no Estádio Nacional. Mais uma vez, Dália! É verdade, muito divertida, porque a chegada tem outro encanto. Ou não teriam estas caras bonitas, apesar de um bocadinho suados, mas vale a pena? Claro que vale a pena, é sim. Especialmente pela parte física e bem-estar psicológico, é muito importante fazer exercício. E também é especial esta corrida, porquê? Porque é dedicada às crianças, ao fim e ao cabo. E acho que devemos ter isso em conta, porque as crianças são o nosso futuro. E espero muito delas também, porque eu já fui criança e sei que é importante terem apoio. Também é importante ressalvar que isto é uma corrida pela seleção, mas que também está a reverter a Associação Novo Futuro. E era a isso que te referias, Ana. Exatamente. Exatamente. O Novo Futuro são as crianças. E claro, a seleção tem que ver que nós apanhamos imenso. Esse logo pela população que está aqui, não é? E correm, correm e correm pela seleção. Agora, exigem que eles façam o mesmo encanto. No mínimo. Eu costumo dizer, o meu contributo aqui é físico. É suor, não lágrimas, mas muita dor física. Há alguma dor física, portanto, eu fiz a minha parte, agora espero que a seleção faça adeus, não é? Uma corrida, um bom treino, um bom jogo e desejo o melhor para a seleção. Alexandre, desde 12.500 que estavam aqui a horas, achas que muitos deles podiam dar uns toques na bola? Ah, sem dúvida. Há aí grandes atletas. Não são foderados, mas há aí excelentes atletas. Basta-se ver a massa de todas as pessoas que aqui estão. Não são atletas de fim de semana, são atletas que regularmente correm. Portanto, é mais do que ser também uma corrida pela seleção, uma corrida pelo bem-estar de todas as pessoas. Há bocadinho disse que é muito importante nós corremos por algum motivo. Mas o mais importante é que corremos por nós próprios. E isto ao fazermos isto, estamos a contribuir para uma seleção melhor, sem dúvida. E sabes em quanto tempo fizeste 8 quilómetros? Não sei. 34, 34. Fiz questão de esperar ali 10 segundos à espera que passasse 34, 34. Não sou supersticioso, mas gostei do número. Obrigada. Tu estás muito bem para quem foi correr? Estou, não estou. Eu estou sempre bem. Aquela cena do blush e do... É outra onda. Eu estou a apoiar na chegada. Alguém tem que estar aqui. Ah, eu estou a apoiar, eu também gosto muito. Olha, posso ir ver água? Pode, vai lá. Obrigada. E é assim, como vêem na chegada, a diversão é muito, até porque agora já podem ir descansar e esse acho que é o motivo principal para estarem todos a sorrir. Obrigada. Obrigada.